Gente do céu, olha isso, olha que delícia que ficou a minha costela sem água na panela de pressão Gente, a costela com linguiça, né? Que eu falei pra vocês, olha isso, gente, olha, perfeito, né? Gente, show de bola, é só fazer e saborear, tá bom? Pode fazer que dá certinho Gente do céu, olha, perfeito, né?